Vamos lá então, pessoal, vamos dar continuidade aí, vamos para a nossa aula de português de hoje, do dia 20 de agosto, certo? Vamos lá, página 201, nós iremos falar sobre mas e mais, então vamos ver a diferença. Leia a tirinha abaixo, eu não deveria comer mais brigadeiros, mas eles estão tão deliciosos, então olha só, divida a frase do balão na vírgula, em qual das partes a ideia de soma? Qual das partes aí, então, ficaria o quê? Eu não deveria comer mais brigadeiro, né? Esse mais aí, com i, dá, ele é o de somar, né? E em qual das partes a ideia de oposição? Mas, eles estão tão deliciosos, o mas aí, sem, né, só mas, aí ele dá o quê? Porque ele dá essa ideia aí de oposição, né, de contrário, de contrariedade aí das coisas, certo? Então, o mais, ele é o quê? De soma, né? Sempre que for alguma coisa que está somando, vocês irão usar o mais. Agora, a partir do momento que eu falo assim, é, eu fui até a escola, mas, eu cheguei lá e fui surpreendida, vamos supor, então, mas, esse aí, de, né, teve alguma coisa aí, uma contrariedade aí, né, teve uma oposição do que eu estava dizendo. Agora, se eu falo, eu fui na escola, mas, né, aí já é uma soma, aí eu vou ter que ver aí o quê que, né? Então, mas, é uma palavra que indica contrariedade, podemos substituí-la por porém, no entanto, e por contudo. Exemplo, ele saiu, mas não vai demorar. Ele saiu, porém, não vai demorar. Ele saiu, contudo, não vai demorar. E mais, é uma palavra que indica adição, está diretamente relacionada à quantidade ou à intensidade. Neste caso, para não haver dúvidas, podemos substituir por um termo que determine o contrário, ou seja, menos, se torna a palavra ideal. Exemplo, ela lê mais livros que todos nós juntos. Ela lê menos livros que todos nós juntos, certo? Então, assim, quando tiver a dúvida, coloca aí, né? Porém, será que dá aí, na minha frase dá porém? Se der porém, então, a minha frase tem que ser com mais. Se der aí menos, então, a minha frase aí é com mais, certo? Então, dois. Substitui as palavras destacadas nas frases abaixo por outras de sentido semelhante. Faça as adaptações necessárias. Letra A, ontem fui a um jantar, mas não estava animado. Qual outra palavra que eu posso substituir aí? Eu tenho o porém e o contudo, né? Ontem fui a um jantar, contudo, não estava animado. Letra B, seu bolo de chocolate era o mais, era o que mais fazia sucesso. Então, aí, ó, uma outra aí é, seu bolo de chocolate era o que muito fazia sucesso, né? Comi ou então menos, né? Seu bolo de chocolate era o que menos fazia sucesso. Comi mais do que deveria. Comi mais do que deveria. Então, comi além, né, do que eu deveria. Sempre que estiver em dúvida em relação à escrita de uma palavra, é importante que você procure substituí-la por outra no sentido semelhante, que é o sinônimo. Ou o contrário, que é o antônimo, né? Que foi o que nós estudamos. Dica, lembre-se de que sempre que você substituir as palavras, a informação contida na frase não pode mudar o sentido. Então, aí, nesse caso, a frase não pode mudar o quê? O sentido, né? Porque é uma frase e eu só quero adaptar com outras palavras. Mas o sentido tem que ser o mesmo. Correto? Então, essa foi nossa aula de português.